Música O programa na mira do povo está de volta Sou Anny Júlia Fogaça, blogueira, digital influencer Mãe, criadora de conteúdo E estarei aqui agora apresentando o programa na mira do povo pra vocês Eu peço que todo mundo me acompanhe tanto nas redes sociais quanto aqui na TV E espero que vocês gostem de todos os conteúdos que iremos trazer aqui no programa E agora confira as matérias que a nossa equipe de reportagem fez nas ruas Música Música Bem, nesse momento estamos aqui às margens do Rio Madeira Mostrando aí pra vocês que o dia de hoje aqui em Porto Velho amanheceu totalmente tomado pela fumaça Vejam só essa nuvem de fumaça que praticamente quase não dá pra ver nada Isso aqui na beira do Rio Madeira Mas toda a cidade de Porto Velho está tomada por essa fumaça É uma quantidade de fumaça tão grande que quase você não consegue ver adiante o que tem aí à sua frente Muitas pessoas reclamando que estão aí no trânsito aí, o olho está ardendo É muita fumaça mesmo Hoje Porto Velho amanheceu coberto pela essa nuvem de fumaça E isso se estende na cidade toda, também no setor xacareiro Música 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 Nesse momento estamos aqui na Avenida Vieira Caúla Onde está acontecendo nesse momento um treinamento com os agentes de trânsito Na verdade uma reciclagem, né? Está sendo feita aqui uma blitz educativa Justamente que é uma maneira de fazer uma reciclagem Para manter os nossos agentes Na devida exercício da função E aí a gente está mostrando para vocês aí Onde está acontecendo aqui na Avenida Vieira Caúla Próximo ao Colégio Objetivo Ou melhor, antigo Colégio Objetivo Hoje Faculdade Sápio, né? A gente está aqui acompanhando aqui O treinamento dos agentes aqui Onde estão mobilizados aqui fazendo essa blitz educativa Música 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 Um dia eu estava deitada na cama Aí orei a Deus Aí veio aquele pensamento na minha mente Será que eu não estou aí com câncer? Música É que eu sentia gosto de sangue já na boca Aí eu fiquei pensando, né? Falei, mas como eu vou fazer esses exames Se eu não tenho nenhum dinheiro? Eu vim para a cidade Aí meus meninos, a outra irmã lá Por que não vai fazer a tia? Por que não vai fazer o endoscopio Uns exames para ver se é mesmo isso aí Alguma coisa Tem coisa diferente Não é gastrite, não Aí eu fiquei Eu estava ainda zonza da anestesia, né? Mas eu não Uns dias Foi uns Cinco dias depois que eles foram me falar Tratamento mesmo Que eu Fora do chazinho, suco que eu tomava lá em casa Esse aqui está com 30 dias Aí a gente quer dar continuidade Que é de seis meses, um ano, né? Preciso de ajuda, né? Financeira Porque Preciso de fazer os exames agora Os novos exames Para ver como que está Para dar continuidade no tratamento Música Sou agradecida por aqueles que foram me ajudar E preciso mesmo De uma arrecadação Para a gente fazer um exame Tomografia Hidroscopia E os exames de sangue Que a gente precisa fazer E mais um valor de 800 reais Para comprar as nutrições Remédio E as verduras Frutas Cereal Que é o alimento que eu posso comer Música 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 Abertura 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 Se inscreva no canal. A situação dessa avenida aqui é uma situação muito complicada, é uma avenida que já causou vários acidentes, já teve óbito por causa da situação aqui, que não tem sinalização, ou melhor, não tinha, né? Mas a gente vai falar aqui com o Luciano, ele que é um dos responsáveis aqui por uma empresa, e está correndo atrás de tudo isso que está acontecendo. Luciano, fala para nós aí, como é que foi que vocês já, parece que já até instalaram a sinalização, as placas de sinalização? É, boa tarde a todos. O que acontece é o seguinte, a gente, fomos atrás do DR, né, porque aqui é uma rodovia estadual, pedimos para a instalação dos redutores de velocidade. E eles, pontificamente, nos atenderam e pediu para a gente fazer a instalação das placas para antecipar a instalação dos redutores. Conseguimos, as placas estão aqui, já estão todas instaladas no seu devido lugar, aonde vai ser os quebra-molas, os redutores de velocidade. E agora estamos aguardando o DR. Já tem mais de semana que foi instalada essa placas e até agora nada. Nós já estamos mais ou menos com quase 30 dias. Que instalaram as placas. Já estamos com medo de os caminhoneiros, como não tem muito estacionamento, eles estacionarem e começarem a quebrar. O pior não é isso, o pior é que o pessoal que transita por aqui já acostumaram a ver essas placas e sabem que não tem nenhum redutor de velocidade. Fica até difícil depois instalar e acabar causando acidente. Porque essas placas eram para estar instaladas e automaticamente o quebra-mola ia em seguida. E agora instalou as placas, já tem mais de 30 dias e nada. Nada. E estamos aguardando uma resposta do DR. E esperamos que... São quantos quebra-molas que vão ser instalados aqui? Quatro quebra-molas. Quatro quebra-molas. Quatro quebra-molas. Foi feito o pedido, tudo direitinho. Foi feito, tudo certinho, tudo no seu cronograma. Vieram alguém aqui fazer... O engenheiro do DR esteve aqui, pronticamente ele nos atendeu, o pessoal vieram aqui com boa vontade. Confirmou que ia instalar o redutor. Confirmaram. Estamos esperando uma equipe do DR que está em Cojubim. Diz que estão vindo para cá para fazer essa instalação dos redutores. Cojubim daqui lá dá quantos quilômetros? Eu creio que vai dar uns 180, 200. Então amanhã cedo eles estão aí. Vamos aguardar, né? Mas está com 30 dias, né? É. Um dia a mais, quem sabe amanhecemos com eles aqui trabalhando. Bom, pessoal, então essa é a história aqui da avenida do Belmonte. Estrada do Belmonte. Estrada do Belmonte. Aqui é um trânsito horrível, muita carreta, muito caminhão carregado e é caminhão pesado, tá? E vocês veem, ó. Os motociclistas aqui passam com uma velocidade que não tem como parar. Por isso tem que ter, é necessário, é uma obrigação, tem que ter aqui a sinalização, no caso, o redutor de velocidade. Até mesmo para inibir aqui um pouco a velocidade desses motoristas que passam por aqui. Porque aqui passa também muita criança que vão para a escola e pode correr o risco, de repente, de causar um acidente e até mesmo levar alguém a óbito, como já aconteceu, não é isso, Luciano? Já, já tivemos no segundo portão aqui, vai dar aqui uns 100 metros aqui para baixo, já teve um caso de óbito. Uma máquina daquela pesada que transita aqui, atravessando a rua, aí veio um motoqueiro e bateu na máquina. Se tivesse o redutor, ele estaria mais devagar, estaria tranquilo e não teria acontecido o acidente. Não estou falando que o motoqueiro foi o culpado, entendeu? Estou falando que teve o caso de uma fatalidade. Se de repente tivesse realmente o redutor de velocidade, com certeza o motociclista ia vir um pouquinho mais devagar, ia ver a máquina e ia conseguir parar. Entendeu? São quatro redutores. Cara, isso aí é uma coisa muito fácil, coisa mínima para o DR, para o Estado, fazer aqui para a gente salvar mais vidas, né? Bom, pessoal, é isso aí. Vocês acabaram de ouvir aí da voz do rapaz que trabalha aqui, ele é um dos responsáveis aqui para a empresa. Está clamando aí, já fez a parte deles, que na verdade não era nem parte deles, mas eles já estão ajudando aí. Colocaram aí a sinalização, está aí, vocês estão vendo a placa aí. Não tem só essa, todas as placas que é para sinalizar os quatro quebra-mola já foram colocados, também os limites de velocidade. Só falta mesmo quebra-mola. Só falta quebra-mola. E essa não é a primeira vez a reivindicação dos redutores, tá? Já fizemos uma outra vez, já pedimos para o DR e foi colocada as placas, não vieram executar o serviço. As placas foram quebradas, foram danificadas. Aí tivemos agora de novo, de refazer todo o serviço de novo para guardar. Então, espero que agora, dessa vez, eles venham. Muito bem, hoje a gente está aqui na casa do seu Carlos. Ele ligou o programa reclamando da situação da falta de água tratada aqui no bairro Lagoinha, na rua Juazeiro. Na verdade, a gente está falando aqui da rua Juazeiro, mas em todo o bairro Lagoinha, assim relata os moradores, tem esse mesmo problema. Agora, na época da seca, os moradores passam necessidade com falta de água. Olha só, esse poço funciona durante seis, sete meses, que é o período chuvoso. Após isso, o poço seca e os moradores aqui do bairro Lagoinha ficam na carência de água, porque também não existe água tratada por parte da CAERD. E nós vamos falar hoje aqui com o seu Carlos, ele que é morador aqui, e nos convidou para poder contar a sua história. Seu Carlos. Opa, bom dia. Fala para nós, seu Carlos. Hoje o senhor está sem nenhuma gota de água em casa. Rapaz, está difícil. Em junho, esse poço secou aqui. E está faltando água quase no bairro todo. É no bairro todo. E esses canos que a CAERD passou estão aí, desde 2010. Quer dizer que existe a encanação, mas não existe a água na encanação. Só existe a encanação, foi colocada a tubulação, mas nunca teve água. Nunca, nunca, nunca. O senhor mora aqui há quantos anos? Desde 2000 e... Desde 95, 95, 96. Desde 95? O senhor tem noção de quando foi que foram colocadas essas tubulações da CAERD? Acho que foi em 2010. Em 2010. E até hoje, essa água não chegou na residência. Até agora, não. E não é só na sua, é de todos os moradores do bairro da Goiinha. No bairro todo, não sei por quê. Não sei qual é o problema do governo, da prefeitura, com Chagas Neto. Não sei qual é o problema, que não tem água. Enquanto outros bairros tem água tratada e aqui não tem. E hoje o senhor está aí, nos convidou para vir até aqui, para contar um pouquinho dessa história, porque o senhor está na carência de água e o senhor é uma pessoa que tem certas limitações. A gente pode ver que o senhor está aí numa cadeira de roda. As coisas complicam mais ainda. É o que é verdade, amigo. Eu moro, sou eu e Deus mesmo. Se não for os vizinhos que me arrumam água, vem, traz água para mim. O senhor tem ideia? Como é que os vizinhos conseguem água para poder preparar o almoço, tomar banho? Porque se os postos estão todos secando também e não tem água da Caerde... Tem alguns vizinhos que têm o posto artesiano. O vizinho daqui dos fundos ficou de arrumar água, mas ainda falta eu comprar os canos, não tem que arrumar os canos e mudar uma caixa para poder a água vir para cá. Sim, e o senhor gostaria então que a Caerde providenciasse água aqui no bairro Lagoinha? Eu não sei quem vai providenciar, não, mas se é o governo ou a prefeitura ou a Caerde, não sei quem é, mas seria bom. O pedido é que a água tenha que vir para o bairro. Água tratada, claro, né? Isso que nós queremos, né? Isso que nós queremos. A população toda aqui do bairro quer estar pedindo por essa água, mas não sei qual o problema. Bom, vocês estão ouvindo aí as palavras do seu Carlos, ele que é morador aqui, é uma pessoa que tem certas limitações e está hoje passando necessidade por falta de água tratada aqui no bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho. O seu Maurício, ele também é morador aqui no bairro Lagoinha. Seu Maurício, o pessoal está reclamando aí que não existe água tratada no bairro Lagoinha. Eu gostaria de saber do senhor, que também é morador aqui. Na sua residência tem água tratada da Caerde? Não mesmo. Não tem? Não. Nem canação não tem. Imagine água tratada. Desde que o senhor mudou para cá, não existe água da Caerde? Nem nada, nada. Zero. Zero de água da Caerde. A gente vai falar aqui que é a dona Maria Leonda, ela que é moradora também aqui no bairro Lagoinha, e vai falar para nós um pouquinho sobre a situação da água da Caerde. Muita água derramando na sua casa? Não, porque não tem. Não tem água tratada aqui na Caerde? Sim, não. Há quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? Acho que já está com uns três, uns dois anos por aí. Eu morava do lado do Zequim Araújo. Aí vem para cá? Aí minhas filhas moram aqui e eu vim para cá morar com elas. Mas na casa da minha filha, porque ela tem condições, mas a maior parte aqui ninguém tem água. Ela tem condições, mas ela não tem água da Caerde. Não, é dela mesmo, né? Aí eu vou usar dela, mas a queixa aqui é que ninguém tem água da Caerde. E eu quero te falar uma coisa. Do CCI, o Centro de Convivência do Idoso, que não tem uma gota d'água. Também não tem? Não tem. Lá está a sujeira maior do mundo, os banheiros, não tem água, é uma pouca vergonha. O Centro de Convivência, eu venho de lá agora. Onde é que fica o Centro de Convivência? É, ali na Amazônia, o Centro de Convivência do Idoso fica de frente a Didio. E não tem água tratada também. Não tem água da Caerde, está tudo sem água. A sujeira maior do mundo, os banheiros, a gente não pode nem fazer outra coisa, né? Faz xixi na marra, para não deixar, porque não tem água. Bom, então, pessoal, olha só. Precisa água. A gente veio aqui para fazer uma matéria sobre água tratada aqui no bairro Lagoinha. E a dona Leonda está aí fazendo uma denúncia aqui no Centro de Convivência do Idoso. Tratamento, é? Centro de Convivência do Idoso. Centro de Convivência, desculpa. Centro de Convivência do Idoso. Está uma vergonha, é isso? Vergonha. Não tem água. Eles estão conseguindo comprar água para a gente beber ainda, né? Mas para outras coisas, não está tendo. A necessidade fisiológica não tem condições. É, não tem condições, não tem condições. E a choradeira que a gente escuta, nem as pessoas reclamando no rádio, toda hora. Não, não tem água aqui. Eu estou sem água, está três dias. Por que a CAERD não cuida disso a prefeita, prefeita, sei lá quem? Eu acho, sim, que é uma falta, porque sem água não dá para passar. A senhora frequenta o Centro de Convivência do Idoso? Todo dia eu vou lá de manhã, caminhar, brincar com meus colegas, dançar. Aproveitar um pouquinho a vida, né? Eu aproveito a vida. Para quê? Para outra coisa. Está certinho. Muito bom. Eu venho de lá agora. Estamos aqui no bairro Canaã, Zona Leste de Porto Velho, na rua Capa. Onde essa família está passando por algumas dificuldades e precisa da ajuda de vocês que estão nesse momento aí nos assistindo. Vamos falar aqui com a Gi, ela que está dando uma força para a família. Gi, fala para nós aí como você conheceu, como você ficou sabendo da situação dessa família aqui e o que realmente eles estão precisando. Então, ontem eles compareceram lá onde eu moro, né? Que ela é prima da Fran, a Fran minha vizinha e minha sócia de trabalho. E eles falaram sobre a necessidade que eles estavam passando. Então, a gente se mobilizou aí pela cidade, conseguimos muitas doações, graças a Deus. Só que também recebemos muitas críticas, porque o pessoal começou a falar que ela tem Bolsa Família e que eles tinham carro, que eles não precisavam de ajuda. Mas a realidade é que ela recebe sim Bolsa Família, porém ele está bloqueado, ela vai regularizar essa situação e as crianças não tinham o que comer. E por isso a gente arrecadou alimentos, roupas, por causa dessa situação. E sobre carro pessoal, hoje em dia todo mundo pode ter um carro. E o carro deles nem sequer anda na cidade, ele está sem motor, ele está com problema. Eles vieram do estado do Pará e o pessoal começou a falar essas coisas que desagradam a gente, né? Só que assim, eu estou aqui hoje com eles para agradecer cada contribuinte, cada contribuição que a gente arrecadou bastante. Inclusive hoje ainda teve doação de alimento, eu vim trazer para eles. E eu só venho agradecer ao povo de Porto Velho, né? Que ainda tem pessoas que fazem o bem, que demonstram o amor, a solidariedade. Tá bom? O meu muito obrigado por essa família e por essas crianças aqui. E você que quer aí continuar ajudando aí, a família continua aqui no mesmo local, na Rua Carpa, no bairro Canaã, Zona Leste de Porto Velho. Tem um telefone de contato? É o... 992 90... 3911. 3911. 992 90 3911. Esse é o contato direto. 1... O Edson, ele que é o mentor da casa aqui. Mas quem quiser continuar ajudando, até o auxílio da Márcia ser resolvido, pessoal, eu passei o meu Pix, inclusive, meu Pix rolou aí, é no nome de Gizelito Oliveira. Vocês podem estar mandando que a gente compra as coisas, providencia tudo e traz. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eles estão precisando urgentemente de uma TV. Quem tem uma TV aí para doar, que quiser fazer essa doação, as crianças não têm TV e ela também precisa muito de uma máquina de lavar roupa, um tanquinho, porque são seis crianças para lavar roupa, né? Então, ela está com essa necessidade. Então, desde já, quem puder doar também, a gente agradece. E aí, pessoal, essa é a família do seu Edson. São sete crianças ao todo. Vocês estão vendo aqui que tem um, duas, três, quatro. O resto está ali para dentro da casa, escondido. Mas são sete crianças e está aí precisando da ajuda de vocês. Se você puder estar contribuindo, tenho certeza que será muito retribuído no futuro. Deus está vendo tudo o que vocês estão fazendo. O seu Edson, esse cidadão que está aqui na frente de vocês, está desempregado. Por esse motivo, a gente está aqui tentando dar uma força para a família. Ele está desempregado e ele está precisando trabalhar. Você que estiver precisando aí de um motorista... Tem uma carteira, tem a carteira AD. A categoria AD. Ele é motorista já, profissional há muitos anos. Trabalhou no estado do Pará. Chegou aqui em Rondônia e ainda não conseguiu emprego. Está precisando trabalhar. Você que tiver uma vaga de motorista na sua empresa, no seu supermercado. Ele é um ótimo profissional, tá? Então fica aí a dica. Seu Edson está aqui desempregado. Ele vai parar o trabalho de um táxi, né? Eu trabalho taxista. Olha aí, também já foi taxista e está aí precisando trabalhar. Meu carro quebrou, está quebrado aqui. E aí estou sem emprego e o meu ganha-pão era o táxi. Era o carro, né? Está quebrado. Aí estou desempregado. Até quando eu acho um riquinho, uma diarinha eu faço. Mas quando eu acho, aí fico parado. Minha família é grande. E a gente tem que trabalhar, né? Não precisa só de ajuda. Precisa de trabalho também. Isso é importante. Ajudando também não é muito bom, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que suar. Tem que ver do suar da gente. Todo mundo sabe disso, né? Isso é muito importante. Não pode se acomodar, né? É, não pode se acomodar. Então, por isso, é esse motivo que eu digo que eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu gosto de trabalhar. Gosto de viver trabalhando. Não é assim o dia inteiro, é trabalho. O senhor chegou em Porto Velho há quanto tempo, seu Edson? Há dois anos. Dois anos. Há dois anos. Aí ainda não conseguiu o emprego aqui. Não, eu já trabalhei em fazendas. Várias fazendas eu já fui. Mas não tive bom resultado nas fazendas, entendeu? E aí... A vida aqui está um pouco difícil. Muito difícil. E eu percebi que o senhor tem aí sete crianças, né? Tem, sete crianças. Meus meninos são todos pequenos. Não tem nenhum que me ajude nada. E é triste a gente chegar em casa e ver que não tem o que colocar na panela para comer. Quer dizer, na verdade, tem sete. Só que uma, essa da mulher, essa já está praticamente de maior. O meu mesmo só é seis. Os meus seis, o meu mais velho, tem oito anos, né? Tem oito anos. Aí o resto vai baixando. Como é que o senhor se sente quando o senhor chega em casa e não tem nada em casa para comer? Ah, é muito doído. É muito ruim, né? A gente chegar em casa e o filho dá rei de pai, está com fome. Não é bom. Ele vai atrás do emprego, não consegue. É, sempre eu saio por aí. Às vezes faço uma diária. Um com o outro, mas... Às vezes trabalha um dia, passa dois, três sem trabalhar. Aí não tem como. A diarinha de setenta reais não dá para segurar, né? É difícil. Uma família grande como a sua é difícil. Não tem jeito. Aí, por isso que a gente está nessa situação, entendeu? Porque se eu tivesse um trabalho fixo, um trabalho bom mesmo que desse de sustentar minha família, jamais eu faria isso. Eu estava trabalhando, porque eu sou acostumado a trabalhar. Desde os meus 15 anos que eu trabalho. Quer dizer, o senhor não está querendo viver explorando ninguém, muito pelo contrário. O senhor quer viver do seu suor, né? Eu quero trabalhar. De maneira alguma eu quero explorar as pessoas. Quero me acomodar, se deitar e ficar esperando só a ajuda das pessoas, não. Eu quero trabalhar. E aí, pessoal, você que está assistindo essa matéria nesse momento, que está ouvindo aí o depoimento do seu Edson, ele é uma pessoa digna, está querendo trabalhar. Ele acabou de dizer que ele está querendo trabalhar. Ele não está querendo viver só recebendo doação, não. Essa ajuda é para a coisa de imediato, que até ele conseguir arrumar um emprego ou desenrolar de alguma forma. Quando a gente está, no caso, a fome não espera, não, né? Quando a gente está com fome, as crianças com fome, não vai esperar. A gente ir trabalhar para conseguir, eles têm que dar o jeito para eles, né? Eu tenho criança pequena que está no leite ainda, com o silão, com o vingão, né? Então, tem que ter na hora, não tem negócio de ir depois, não. Ou que a gente compra, que alguém doe, mas tem que ter. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Eu gosto também de trabalhar, porque é bom quando a pessoa ajuda a gente. Eu agradeço de coração, entendeu? Só que o certo mesmo é a gente trabalhar. Todo mundo trabalha, né? Fica bom trabalhando. A gente está conseguindo, trabalhando, o dia a dia. Eu acho muito importante. Gosto de trabalhar. Gosto de conseguir, gosto de trabalhar. Você que está aí assistindo esse momento aí, que está vendo aí essa família reunida, que está precisando da sua ajuda. Dê essa força, faça como o supermercado, esquinão da economia, que fica aí no bairro Lice Guimarães, que é um parceirão, que sempre está dando uma força aí. E agradeço a todos vocês de casa pela audiência. E eu espero vocês amanhã, se assim Deus nos permitir. Até logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho